É noite É noite É lamba, é lamba Pescador não vá pra pescar Pescador não vá pescar Pescador não vá pra pescar Que é noite de temporal Pescador não vá pra pescar Que é noite de temporal É noite É noite É lamba, é lamba 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 Pescador não vá pra pescar Pescador não vá pescar Pesca, pescador não vá pra pesca, que é noite de temporal, pescador não vá pra pesca, que é noite de temporal. É noite, é noite. Pesca, pescador se vai pra pesca, pescador se vai pescar. A mãe se senta na areia, esperando ele voltar. A mãe se senta na areia, esperando ele voltar. É noite. É noite. É noite. É noite. No cordão de linha, quem roda a poesia é um braço de mar. Chão de praia, viranda, pé na areia, viranda.